E chegou a hora da nossa Jukebox, nossa produção escolheu seis artistas de vários estilos musicais diferentes que vão aparecer aqui na nossa telinha, já joga os artistas aqui, ó. E aí vocês, o TVZ vai sortear um pra vocês, pra cada um, e aí vocês se viram pra fazer uma versão nova desse artista, combinado? Tá bom. Temos aqui, Shakira, Ruxel, assuma o seu postulado de fã. Vamos lá, vamos brincar de beat. Temos Shakira, Grande João Gomes, Isa, Belo, Duda Beach e aqui Lagoon. Falei que eu não assina, eu tô com a visão prejudicada. Pode sortear o primeiro, pode sortear o primeiro. Nós vamos sortear. Shakira, Shakira. Quer assumir essa, Tiagão? Shakira, Shakira. Vamos lá. Então toma, então toma. Qual, o que você quer cantar da Shakira, Tiagão? Porra. Não. Beautiful life. Beautiful life. No. You never know Why we were the one to suffer I have to let go He won't beat the war Let's not kill the drama Let's not start a fight It's not worth a drama For a beautiful life Can't we laugh about it? It's not worth a time Can't we lie without you? Just beautiful life Oh, my beautiful life Uh, bom demais! Era pra ser um improviso, né? O moleque amassou? Ah, o moleque amassou, destino! Moleque amassou, que isso, que isso, que isso! Ué, sortei outra coisa aqui, ué! Vamos brincar demais, TVC! João Gomes, João Gomes Agora é um pouco fora, agora é um pouco fora pra vocês Vou também, vou também Vai também, vai pra cima Você aí existe amor Bora! João Gomes no beat envolvente Programa aqui, a câmera aqui Você ainda existe amor Alguém me fez Eu desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor, vai entender Que se for pra dar certo, o tempo vai dizer Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar Muito massa Muito massa Se for amor No camarim dele tinha coisas que no meu não tem Onde é que tava? Vocês por favor mandem no meu também Essas coisas aí Ó E toma Se for amor É isso aí Menino veio pro jogo hoje